Glória a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Ótima madrugada para todos vocês, essa que vos cumprimento é a sua irmã Isabel Ferreira Que Deus te abençoe, hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro Eu quero orar com você, eu quero orar por você, porque eu creio nas maravilhas do Senhor Eu creio no que a mão de Deus é capaz de fazer por mim, por você E nessa madrugada, renovo no altar de Deus para a nossa vida Se você deseja sentir este poder, abra bem o seu coração e deixe o Espírito Santo te moldar Deixe o Espírito Santo te tocar e nós seremos abençoados Fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor Senhor meu Deus, Senhor meu Pai Ó Deus, nós engrandecemos o teu nome, nós te damos honra Nós te damos glória, nós te magnificamos, nós te engrandecemos Nós te louvamos meu Pai, porque o Senhor é um Deus Que está assentado em um alto e sublime trono O Senhor governa céus e terra O Senhor governa meu Pai com o seu poder e com sua autoridade O Senhor governa com a tua virtude, o Senhor governa com a tua graça Meu Deus, perdoai neste momento os nossos pecados Perdoai neste momento as nossas falhas, nossas dívidas Os nossos pensamentos, ó Pai Perdoa tudo o que falamos, tudo o que pensamos e tudo o que praticamos Eu te agradeço porque o Senhor me deu graça Para chegar até aqui esta noite e clamar o Senhor O Senhor me deu graça meu Pai Para poder buscar o Senhor em espírito e em verdade Na beleza da tua santidade Obrigado Senhor pelos livramentos que o Senhor já tem me dado E por aqueles que eu ainda receberei Senhor Porque eu tenho uma certeza, convicção meu Pai Que o Senhor está comigo Eu tenho uma convicção meu Pai Que o Senhor está comigo E se o Senhor está comigo Eu não temerei mal algum Se o Senhor está comigo O Senhor guardará minha entrada O Senhor guardará minha saída Desde agora e para sempre Meu Deus, toma cada irmão que está orando conosco Toma Senhor a cada irmã Assim como o Pai que sustenta os filhos Assim como o Pai que defende os filhos Meu Pai, nos defenda meu Pai Nos defenda neste momento Porque os dias são maus Nos defenda neste momento Porque os dias são tenebrosos Mas a tua palavra diz Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século Eu não tenho dúvida que o Senhor está comigo Eu não tenho dúvida Que o Senhor é o meu pastor E que nada me faltará Senhor, eu não tenho dúvida Que o Senhor é a minha luz E a minha salvação Eu não tenho dúvida, meu Pai Eu não tenho dúvida, Senhor Do teu cuidado, da tua graça Da sua bondade Senhor, neste momento Eu quero te engrandecer, meu Pai Neste louvar Eu quero pedir ao Senhor Ordena, meu Pai A sua bênção na nossa frente Ordena, meu Pai A seu milagre na nossa frente Ordena, meu Pai As suas vitórias diante de nós Pai, nós somos falhos Nós somos limitados Mas o Senhor é o nosso Deus E o Senhor é o nosso Pai O Senhor é aquele que nos sustenta Com a destra da tua justiça O Senhor é aquele que nos sustenta Com o teu poder e com a sua glória Meu Deus, cobre as nossas vidas Com o teu sangue Senhor, dissipa o inimigo Dissipa Satanás, ó Pai Que o Senhor possa estender As tuas mãos de poder Neste momento Que o Senhor possa estender Tuas mãos de glória Neste momento Que o Senhor possa estender Tuas mãos de graça Neste momento A livrar, meu Pai Ah, Senhor Tem pessoas que estão orando Neste momento Que estão vivendo Dias de luta Dias de luto Dias de perseguição, meu Pai Há pessoas que estão orando conosco Debaixo de opressão Debaixo de acusação Debaixo de afrontas E de injustiça Mas o Senhor é advogado Dos advogados O Senhor é juiz dos juízes O Senhor é o governador O Senhor é aquele que governa O Senhor é aquele que livra O Senhor é aquele que guarda O Senhor é aquele que dá livramento E nós glorificamos o teu nome Nós glorificamos a ti Pelos livramentos Nós glorificamos a ti, Senhor Pela saúde Nós glorificamos a ti Pela paz Nós glorificamos a ti, Senhor Por todas as bênçãos Por todas as vitórias Por todos os milagres Que o Senhor tem nos dado E milagres que ainda Nós receberemos Nós receberemos Meu Deus Venha trabalhar Ó Pai Essa pessoa que está sendo odiada Odiada em onde ela vive Odiada em onde ela mora Essa pessoa que está sendo odiada Por alguém Porque alguém quer ver A destruição desta irmã Mas o Senhor é o nosso Pai A tua palavra diz, Senhor Que as misericórdias do Senhor São as causas De não sermos consumidos As misericórdias do Senhor Elas não têm fim Senhor, não permita Que este irmão caia, Senhor Mas neste momento Ajuda-nos com as tuas mãos Nós precisamos da sua ajuda, Senhor Está escrito, Senhor Está escrito, ó Pai Que as tuas mãos não estão encolhidas Para que não possa salvar Os seus ouvidos não estão surdos Para que não possa ouvir O Senhor pode hoje Socorrer este, Pai Que não se sente forte o suficiente Para suportar esta aflição Que o Senhor visite este e esta Que não se sente forte, Senhor Para vencer esta dificuldade Segura nas mãos dele Segura nas mãos dela Segura nas mãos deste jovem Desta moça Desta família Meu Deus Que está pedindo socorro Da parte do Senhor Socorre, meu Pai Teus servos Socorre, meu Pai Tua serva Socorre, meu Pai O teu escolhido Socorre, meu Pai Tua escolhida Socorre esta pessoa, meu Pai Que está sofrendo agora Esta pessoa que está desesperada Esta pessoa que está aflita Esta pessoa, meu Deus Que ela recebeu uma notícia Que alguém da sua família Foi injustiçado E esta irmã quer ajudar Mas ela é humana E existem coisas, ó Pai Que não estão, Senhor No conforto Não estão, Senhor Nas condições Não estão no querer De humanos É por isso que nós Recorremos ao Senhor O Deus que peleja no céu Que peleja na terra Quantas batalhas Nós passamos na nossa vida Quantas situações Inesperadas, meu Pai Que enfrentamos Obstáculos difíceis Batalhas tão duras Mas todas elas O Senhor foi comigo Todas elas O Senhor foi com este irmão Todas elas O Senhor foi com esta irmã Senhor, eu te peço A Tua ajuda agora Senhor, eu te peço A Tua misericórdia agora Senhor, eu te peço A Tua compaixão agora Toca, meu Pai Nesta vida Que está orando Toca, meu Deus Nesta vida Que está aclamando Toca nessa vida Meu Pai Que está pedindo O Senhor O grande livramento Pai, dá livramento A esta mulher Dá livramento Senhor A este homem Dá livramento A este jovem Dá livramento A esta moça A este rapaz Senhor Dá-lhe O grande livramento Essa pessoa Que o Seu nome Já foi parar Na mão dos macumbeiros Essa pessoa Que o Seu nome Já foi parar Na mão dos feiticeiros O Seu nome Já foi parar Na mão dos bruxos Já foi parar Na mão daqueles Pai Que são terríveis Nós te pedimos Neste momento Pai Visita esta pessoa Hoje Visita esta família Hoje Visita Senhor Esta casa Hoje Que as barreiras Se rompam Que as barreiras Sejam destruídas Dá livramento A esta mulher Pai Desta obra De macumbaria Que foi feita Para ela ficar louca Para ela ficar perturbada Dá livramento A esta pessoa Senhor Que o diabo Senhor Diz que vai destruir ela Tem misericórdia Senhor Tem de compaixão Senhor Desta família Repreenda esta macumba Que foi feita Nos terreiros Nas encruzilhadas Que foi feita Nas matas virgens E foi feito Senhor Nos lugares De destruição Que neste momento O Senhor Coloque as tuas mãos Ó Pai A operar Na vida Desta pessoa O Senhor Coloque as tuas mãos Meu Pai A operar Na família Desta pessoa Repreendendo Demônios De miséria Repreendendo Demônios De destruição Repreendendo Demônios De fracasso Repreendendo Demônios De vício Repreendendo O espírito Das trevas Meu Deus Vai queimando Agora Eu creio No teu poder Meu Pai Eu creio Na sua autoridade Senhor Eu creio Na sua bondade Que o Senhor Venha hoje Abrir as portas Para o escape Essa pessoa Que está presa Injustamente Alguém Senhor Tentou aumentar Meu Deus O que essa pessoa Não cometeu Alguém tentou Aumentar A culpa Para incriminar O filho Dessa irmã Para incriminar Senhor A filha Dessa irmã Tem misericórdia Neste momento Pai Que o Senhor Possa pleitear Que o Senhor Possa pelejar Que o Senhor Possa agir Que o Senhor Possa livrar Que com as Suas mãos Meu Pai O Senhor Dê livramentos Que com as Tuas mãos O Senhor Abençoe Esta pessoa Tira Senhor Este homem Que foi preso Injustamente Senhor Que esta pessoa Seja absorvida Desta culpa Que não é devida Tem misericórdia Meu Pai Que o Senhor Venha hoje Repreender Este mal Que cerca Esta pessoa Este mal Senhor Que cerca Este homem Que cerca Esta mulher Este mal Que cerca Este jovem Este mal Que cerca Esta moça Saia daí agora Espírito do crime Sai daí agora Espírito do vício Sai daí agora Espírito das trevas Você que quer Destruir esta pessoa Você que quer Destruir esta mulher E este homem Você que quer Destruir esta família Saia daí agora Satanás Você está vencido Você está derrotado Você está vencido Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Auxilia esta pessoa Ajude esta pessoa A solucionar este problema Este homem Que se envolveu Com alguém E só foi um laço Para a vida dele Só foi um laço Para a vida dela Só foi um laço Para a vida dele Senhor Essa pessoa Que teve o relacionamento Esse relacionamento Está como um laço Essa pessoa Está ameaçada De morte Essa pessoa Meu Pai Ela está entre a vida E a morte Porque alguém disse Que se ela não sair Dessa situação Se ela sair Dessa situação Vai contar tudo Para a esposa Deste irmão Ou desta irmã E este homem Se vê preso Neste laço Meu Deus Mas eu sei Que todos Podem errar O perdão Pertence ao Senhor Mas hoje Livra este homem Desse laço Esse jovem Meu Pai Que ele cometeu algo E na sua mente O diabo Está lhe acusando Porque o diabo Quer ver ele derrotado O diabo Quer ver essa moça Derrotada O diabo Quer ver essa família Derrotada Senhor Entra hoje Com a libertação Senhor Entra hoje Com a transformação Senhor Entra hoje Com o milagre Senhor Entra hoje Com a cura Senhor Entra hoje Com a restauração Senhor Entra hoje Com a paz Meu Deus Que o Senhor Vai queimando agora Toda seta diabólica Que o Senhor Vai queimando Toda seta maligna O Senhor Vai destruindo Todo espírito satânico Que quer destruir Essa pessoa Venha queimar Senhor Este demônio Venha queimar Senhor Este demônio Venha queimar Senhor Este demônio Queima Senhor Queima Senhor Esta cilada Diabólica Queima Esta cilada Maligna Queima Esta cilada Do diabo Senhor Aonde Esta pessoa Estiver Que o Senhor Guarde esta pessoa Aonde Este irmão Estiver Que o Senhor Livre este irmão Senhor Que venha Livramento Hoje Para esta pessoa Que deu entrada No hospital Para um exame Mas a verdade É Senhor Que ninguém Pode curar O que esta pessoa Tem Mas o Senhor Pode Pois é o Senhor Que perdoa As nossas Iniquidades É o Senhor Que sara Todas as nossas Enfermidades Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Ó Deus E daremos Glória Ao teu nome Livra-nos E perdoa Os nossos Pecados Não deixe o diabo Acabar Com essa família Não deixe o diabo Acabar Com este lar Não deixa O diabo Acabar Com essa casa Não deixe o diabo Acabar Com esse casamento Não deixe o diabo Acabar Com a vida espiritual Dessa pessoa Não deixe o diabo Acabar Com essa família Meu Pai Mas assim Como o Senhor Livrou a Sadraca A Mesaquia A Bede Negro No meu da fornalha De fogo Senhor A minha oração Neste momento É que o Senhor Livre a minha família É que o Senhor Livre a minha casa É que o Senhor Livre o meu lar É que o Senhor Livre os ouvintes É que o Senhor Livre este irmão Esta irmã Pois nós cremos Ó Pai Que o laço Será desfeito Nós cremos Que toda ferramenta Preparada contra nós Não prosperará Nós cremos Ó Pai Que o Senhor Vai dar livramento Agora Na vida deste homem Na vida desta mulher No meu Desta família Pai Pai eu creio Pai eu creio Pai eu creio No seu poder Socorre a todos Os irmãos Essa pessoa Que se sente fraca Essa pessoa Que se sente abatida Levanta ela Porque ela é uma Obreira valorosa Ele é um Obreiro de valor Senhor Esta pessoa É um soldado De Cristo Não permite O diabo Perturbar a mente Desta pessoa Não permita O diabo Perturbar a memória Deste irmão Pois está escrito Que o Senhor Guardará em paz Aquele cuja mente Está firmado No Senhor Socorre o teu povo Senhor Ajuda teus filhos Senhor Nós não merecemos É verdade Mas nós precisamos Da tua ajuda Que a força Da inveja Caia Que a força Do orgulho Caia Que a força Da maldição Caia Que a força Da feitiçaria Caia Que a força Da bruxaria Caia Que todos os demônios Batam em retirada Agora Saiam desta casa Em nome de Jesus Saia desta família Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Seja amarrado Todo mal Em nome de Jesus Cristo Seja amarrado Todo espírito Das trevas Em nome de Jesus Cristo Seja amarrado Todo e qualquer destruição Em nome de Jesus Cristo Seja amarrado Toda a força De Satanás Ó Deus Livra-nos Ó Pai Pois nós confiamos Em Ti Nós confiamos Em Ti Venha derramar Sobre nós Meu Pai O teu escape Porque eu sei Que alguns confiam Em seus braços Outros confiam Em seu dinheiro Alguns confiam Senhor Na sua fama Ou na sua popularidade Mas eu continuo Fazendo menção Do seu nome Eu continuo Fazendo menção Meu Pai Do Deus Tão maravilhoso Que o Senhor é O Deus Que livra O Deus Que guarda O Deus Que protege O Deus Que corta o laço O Deus O Deus Que quebra a lança O Deus Que desfaz Os projetos Do adversário Cobre-nos Com teu sangue Neste momento Ó Deus Cobre-nos Com teu sangue Neste momento Ó Pai Que as bênçãos O Senhor Vinha nos acompanhar Que os livramentos O Senhor Vinha nos acompanhar Que as vitórias O Senhor Vinha nos acompanhar Senhor Nós te pedimos Neste momento Nós te pedimos Nesta hora Toca-nos Ó Pai E seremos tocados Fortalece-nos Ó Deus E seremos fortalecidos Ajuda-nos Ó Pai E seremos Mais do que Abençoados Abençoe Nossas vidas Abençoe Nossas casas Abençoe Nossas famílias Abençoe Nossos lares Meu Deus Nos abençoe Com teu poder Nos abençoe Com tua graça Nos abençoe Com a tua misericórdia Nos abençoe Meu Pai Com a sua fidelidade Cobre-nos Com teu sangue Neste momento Eu entrego A minha vida Nas suas mãos Eu entrego Nas tuas mãos A minha casa Eu entrego Nas tuas mãos A minha família Eu entrego Nas tuas mãos A minha saúde Eu te entrego Nas tuas mãos Ó Pai A vida deste ouvinte A vida deste irmão Eu te entrego Nas tuas mãos Esta pessoa Meu Pai Que está orando Conosco Agora Essa pessoa Que está buscando Essa pessoa Que está pedindo Livramento Essa pessoa Meu Pai Que está pedindo A prosperidade Essa pessoa Que está pedindo Força Que está pedindo Ânimo Senhor Venha livrar-nos Ó Pai Livra-nos Do homem mau Livra-nos Do homem sanguinário Livra-nos Do homem violento Livra-nos Ó Deus Da perte perniciosa Livra-nos Dardos De satanás Livra-nos Ó Pai Da fúria Do adversário Livra-nos Do poder Da morte Livra Meu Pai Das obras Malignas Não deixa Que a nossa Casa Pereça Não deixa Que a nossa Família Pereça Não deixa Meu Pai Que o nosso Casamento Acabe Não deixe Meu Pai Que a nossa Saúde Seja Danificada Mas nós Te pedimos Ó Pai A tua Benção Sobre a nossa Vida Nós te pedimos O teu Livramento Sobre as Nossas Vidas Nós te pedimos A tua Proteção Sobre as Nossas Vidas Cobre-nos Com teu Sangue Ó Pai Cobre-nos Com teu Sangue Ó Deus Livra-nos Ó Pai Do perigo Livra-nos Ó Deus Da maldade Livra-nos Ó Deus Dos dardos Inflamados De Satanás Que o Senhor Nos cubra Com teu Sangue Que o Senhor Nos guarde Que o Senhor Nos proteja Que as tuas Mãos Ó Pai Esteja Sobre as Nossas Vidas Guarda Senhor A nossa Entrada Guarda Senhor A nossa Saída Nos livra Do perigo Nos livra Da maldição Nos livra Da inveja Nos livra Do poder Da morte Nos livra Do poder Do inimigo Nos livra Dos dardos De Satanás Meu Pai De proteger Dentro Dentro Da casa repreendidos agora, que eles sejam repreendidos agora, sai daí demônio da morte, sai daí espírito de tragédia, sai daí espírito maligno, o Senhor te repreenda, o Senhor te derrota Satanás, aonde quer que você esteja lutando contra este casal, aonde quer que você esteja lutando contra esta família, Jesus te repreenda agora, queima Jesus, queima, queima este mal que vem contra esta família, esta pessoa meu pai que quer ver esta irmã separada do marido, esta pessoa que quer ver esta irmã separada, divorciada, meu Deus queima este demônio, meu Deus queima este demônio, eu sei que Satanás não tem poder dentro desta casa, eu sei que Satanás não tem poder dentro desta família, eu sei que Satanás não tem poder dentro deste lar, portanto Senhor, peleja agora por esta pessoa, peleja agora por esta casa, peleja agora por esta família, peleja agora por este casamento, peleja agora por este relacionamento, peleja agora pela vida desta pessoa, dá o livramento deste homem ser preso, dá o livramento desta pessoa meu pai ser presa, Senhor dá livramento, a sua palavra diz ó pai, que esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé, em nome de Jesus Cristo pai, venha peleja agora por esta pessoa, venha peleja agora por esta casa, venha pelejar meu pai no meu desta casa, venha pelejar meu pai no meu desta família, meu Pai, teu sangue tem poder para repreender o diabo, teu sangue tem poder para repreender Satanás, teu sangue tem poder para repreender o inimigo, Senhor, que hoje demônios batam em retirada, que neste momento demônios sejam destruídos, sejam vencidos pelo poderoso sangue de Jesus Cristo, toda macumba saia deste corpo, toda feitiçaria saia deste corpo, toda bruxaria saia deste corpo, em nome de Jesus Cristo, sai daí demônio da morte, sai daí demônio da destruição, sai daí espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toca nesta casa, toca meu Pai dentro deste lar, toca neste casamento, toca neste relacionamento, toca na vida espiritual desta pessoa, toca na vida conjugal desta pessoa, toca na vida financeira desta pessoa, meu Pai, que o Senhor abre portas aonde não há porta, que o Senhor quebra cadeados, que o Senhor quebra correntes, que o Senhor repreenda demônios, que o Senhor lance por terra espíritos malignos, que o Senhor lance por terra espírito de trevas, que o Senhor lance por terra espírito de perturbação, Senhor, que sejam repreendidos agora, em nome de Jesus Cristo, saia de dentro desta casa, espírito da loucura, saia de dentro desta casa, espírito de perturbação, saia de dentro desta casa, demônio do álcool, demônio dos vícios, saia agora de dentro desta casa, saia agora do meio deste casamento, saia agora da vida espiritual desta pessoa, saia daí agora espírito maligno, saia daí agora espírito maligno, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te derrote, Satanás, que você perca suas forças, e saia hoje de dentro desta casa, e saia hoje de dentro deste lar, e saia hoje do meio desta família, e desta parentela, pelo poderoso sangue de Jesus Cristo, meu Deus, liberta esta pessoa, que está, Senhor, encarcerada, liberta esta pessoa, meu Pai, que está presa, presa pelo álcool, presa pela bebida alcoólica, presa pelos vícios, presa pela prostituição, esta pessoa que está presa, meu Pai, tem misericórdia desta vida, tem misericórdia desta família, Senhor, tem misericórdia deste casal, tem misericórdia da vida espiritual desta mulher, tem misericórdia da vida espiritual deste homem, porque para Ti, meu Pai, não há nada impossível, para Ti, Senhor, não há nada impossível, meu Deus, pleiteia, Senhor, pleiteia, Senhor, batalha na vida desta pessoa, derramando, Senhor, a Tua bênção, derramando, Senhor, o Teu milagre, derramando, Senhor, a Tua vitória, derramando, Senhor, a Tua prosperidade, eu creio na libertação do Senhor, eu creio na transformação do Senhor, eu creio na cura para esta família, eu creio na cura para este lar, eu creio na cura, Senhor, para este casal, eu creio, Pai, na libertação, que hoje o Espírito do Senhor já está trazendo, e hoje o Espírito do Senhor já está operando, Senhor, nesta vida, confirmai, Senhor, o livramento, confirmai, Senhor, a prosperidade, Senhor, abra as portas da finança para esta mulher, abra as portas da finança para este homem, abra as portas da finança para este jovem, essa pessoa que se vê, Senhor, em grande aperto, porque o Espírito da miséria está levando tudo que esta pessoa tem, repreenda este demônio agora, Senhor, repreenda este demônio agora, Senhor, repreenda, Senhor, este demônio agora, que esta pessoa seja livre, pelo poderoso sangue de Jesus Cristo, que esta pessoa seja livre, pelo poderoso sangue de Jesus Cristo, que esta pessoa seja transformada, transformada, aonde havia perturbação, traga paz, aonde havia agonia, traga felicidade, aonde havia desespero, traga, Senhor, a tua bênção sobre esta pessoa, traga a sua bênção sobre esta casa, traga a sua bênção sobre esta família, Senhor, traga a sua bênção sobre este lar, porque o Senhor é o único Deus, o Senhor é o único Senhor, o Senhor é o Deus da minha alma, o Senhor é o Deus da minha salvação, o Senhor é o Deus da nossa vida, Senhor, cobre-nos com teu sangue agora, cobre-nos com teu sangue agora, cobre-nos com teu sangue agora, repreendendo laços e embaraços, e dando grande livramento, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos ouvintes, queridos irmãos, tome posse das bênçãos de Deus para a sua casa, tome posse do livramento de Deus para a tua família, você, sua casa, vocês são benditos de Deus, vocês são escolhidos de Deus, vocês estão separados por Deus, Deus escolheu sua família, Deus escolheu você, Deus escolheu a sua casa, não temas, o mal não vai te atingir, não temas, o mal não vai te derrotar, não temas, o mal não triunfará sobre ti, porque sobre a tua vida, repousa o Espírito do Senhor, sobre a tua vida, repousa a bênção de Deus, fique bem, e creia, que mil cairá ao seu lado, dez mil vai cair à sua direita, mas tu, não serás atingido, que Deus abençoe a todos, que Deus os proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém Senhor Jesus.